Desarticulou um grupo suspeito de roubo de cargas e veículos que agia na Paraíba e em Pernambuco. Durante uma entrevista coletiva, hoje à tarde, o delegado explicou como ocorreu a ação. Nessa operação tem como objetivo reprimir o roubo de carga e cargos que vinha ocorrendo frequentemente aqui no nosso estado. Que culminou com a prisão de 10 elementos que estão aqui presentes. Esses elementos iam praticamente tocando terror aqui nas empresas que faziam transporte de cargas. Coincidentemente, hoje pela manhã, fizeram mais um roubo a uma carga de um Magazine Luiza. Nas proximidades do município de Riachão do Bacamar. Logo que tomamos conhecimento desse fato, entramos em diligência já deflagrando a nossa operação. E saímos no intento de flagrar. O que ocorreu? Prendemos quatro desses que praticaram o susto da carga hoje. Esses estão sendo presos e autuados em flagrante. Dando seguimento à operação, prendemos todos os demais. Vem a seguir, definida a data da nova eleição. De cabedelo.